D diagnosticada Blocos e Legendas www.intervoquesado.com Subtítulos e Legendas www.intervoquesado.com Blocos e Legendas www.intervoquesado.com Eu quero saber se você tiver um novo padrão de geleuzes Você está com uma barriga? É só você iria com Deus? Você vai comer, mas nieco. Vou ser ao Mare. Não vou ser bom demais. Não vou comer de não mesmo? É bom você morrer. Não vou comer. Não vou comer de não mesmo. Vou comer escas. Vou comer. Se você não for, dá-me a você. Dê-me no meu dia. Da lundia você vai comer. Mare que você vai comer. Você pode acabar com isso? Você pode acabar com isso? Que que não vai fazer? Mas vocês estão fazendo isso! Quem é vai fazer isso? Se não fizer isso! Vamos em perdão! Não vamos ao mesmo! Como você pode fazer isso? Então vamos lá! Vamos!